O que é o futebol brasileiro? E ficou a lição para o Brasil, então nós temos que repensar o futebol brasileiro. Claro que o Santos teve competência ganhando a Libertadores para representar o continente sul-americano. Mas encontrou pela frente um time de grande qualidade. O Barcelona, onde estava o futebol de hoje, é o melhor time do mundo. A prova disso é que na eleição dos melhores, o Barcelona tinha dois dos três jogadores para selecionar. Messi tinha o Xavi e o outro era o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. E o verso do Barcelona, acostumado a ganhar de quatro, de Milan, a golear o Real Madrid, seu grande alvoz da Espanha, a vencer a Inter de Milão, pegou o Santos. Numa jornada em que o Santos não foi bem, o time apresentou problemas no andamento da partida. Peças que nós esperávamos muito, como Neymar, como Ganso, quase que não aparecerem no jogo. E o técnico Muricy Ramalho teve que aceitar o resultado e a derrota de 4 a 0. Espero que a derrota deixe missões para o futebol brasileiro e que a gente comece a ver o futebol de outra forma. Porque o Barcelona joga o futebol total. Você via muitas vezes o Messi tirando bola na área e o Messi no ataque criando e decidindo. Como via Daniel Alves, que é um lateral excepcional, jogando como atacante, fazendo passe e definindo jogadas adiante. Então, essa maneira, essa postura tática do Brasil tem que mudar. E acho também, ainda para complementar, que o rompedor, aquele jogador de área que ficava fixo lá, esperando as jogadas, eu acho que o futebol mundial, aos poucos, vai ficando... Era o mesmo destino do ponta-direita e do ponto esquerdo. Eu sou do tempo que os times jogavam com dois pontas, dois meias e um centroavante. Hoje, ninguém joga assim. Camisa 7 antes era sinônimo de jogador na lateral do campo. Hoje, camisa 7, muitas vezes você vê o jogador jogando de volante. Como camisa 11 era o ponta que jogava do outro lado, aberto. Hoje, você vê muita gente com camisa 11 jogando no meio do campo. Claro que, às vezes, você observa o Neymar, que por acaso joga com a 11, e o próprio Romário, que anteriormente jogava com a camisa 11. Você botaria esse time atual do Barcelona entre os melhores do mundo de todos os tempos? Se não é, está perto. Porque eu tive a oportunidade de ver grandes equipes. O Santos, o Botafogo dos anos 60, o Palmeiras dos anos 60, para falar de Brasil. O Volta Júnior sempre teve grandes times. O River Plate, o Milan, da época de Van Basten, de Bullitt, de Raika, era um time excepcional. A seleção francesa, que eliminou o Brasil em 86, que tinha um meio de campo excepcional. Um meio de campo com Fernandes, Giresse, Tigganá e Platini, que eram jogadores excepcionais tecnicamente. E a de Telê, de 82? A de Telê, de 82, que era uma seleção fantástica. Foi quinto lugar, não foi campeão do mundo, mas era um time quase que perfeito. Não era perfeito, porque tinha Valdir Pérez no gol. Nós não tínhamos ainda grandes goleiros, não exportávamos goleiros. Praticamente não tínhamos treinadores de goleiro. E Serginho, que foi para a seleção na Ponga, porque Careca machucou-se antes do Mundial. Se não tivesse machucado, seria ele ou nossa perante, que era um time excepcional também. Aí eu poderia veretar para o Benfica, Real Madrid e outras grandes equipes que nós tivemos no futebol mundial. Se não tivesse machucado, seria ele ou nossa perante, que era um time excepcional. E aí